Música Foi a repressão que na realidade que gerou essa comoção Foram transeuntes que estavam simplesmente circulando, muitas vezes foram agredidos Jornalistas que estavam trabalhando foram agredidos, manifestantes pacíficos O pessoal ser preso por portar vinagre, que é uma forma que a polícia inventou de criar um novo tipo penal As pessoas passaram anos indignadas, revoltadas com diversas situações e agora estão expressando isso São as maiores manifestações de massa desde as direta já O próprio Fora Color, que foi a maior manifestação até então desde as direta já, segundo esses analistas, já foi superado Sucateamento de sistema de saúde, educação pública, que apesar de ter algumas melhoras, mas não avança o suficiente O ano de 2013 está entrando para a história No último mês, com interesses assumidamente difusos, jovens emergiram das redes sociais E conseguiram levar mais de um milhão de pessoas às ruas em diversas cidades brasileiras Por melhorias no sistema público A partir de um movimento que começou na capital paulista contra o reajuste da tarifa de ônibus O que aconteceu foi esse aumento de tarifa, antecedido por vários outros protestos, como a greve de professores estaduais Como nos anos anteriores, protestos do próprio movimento Passe Livre, que conseguiu fazer alguns dos maiores protestos massivos Que já houve em São Paulo nos últimos cinco anos, pelo menos E o próprio movimento Passe Livre, ele enquanto organização, ele já é mais antigo do que esses protestos em São Paulo Passe Livre para Estudantes, Tarifa Zero, Auditoria do Metrô, PEC 37, Irregularidade nas Obras da Copa, Cura Gay, Fora Renan Foram algumas das bandeiras levantadas nacionalmente pelo movimento Quando a manifestação ou as manifestações no Brasil inteiro começam a tomar um caráter muito massivo É que passa a haver, claro, uma disputa a respeito de qual é o sentido, qual é a pauta, qual é o que é o conteúdo dessas manifestações Aí já começa a aparecer a pauta colocada pela revista Veja, já começa a aparecer a pauta colocada pela Globo Envolvendo várias outras questões que sequer estavam passando pela cabeça das pessoas E começa a haver uma disputa simbólica em torno das pautas do movimento Além da disputa que já existe entre as diversas correntes políticas organizadas Entre essas correntes e setores da população que tem uma rejeição a esse tipo de forma de organização Além disso tudo, passa a haver a disputa de pauta, que é amplificada com o pronunciamento da Dilma E com as cinco medidas que ela lança Todos os outros pontos que havia nessas propostas colocadas pela imprensa E nas propostas colocadas pelo governo federal São pautas que não estavam tanto na boca das pessoas na rua Não estavam como alvo de manifestações É uma coisa que veio de cima numa tentativa de disputa simbólica Já que nenhuma das organizações, seja de direita, seja de esquerda, conseguia fazer mobilizações de massa desse porte Agora todo mundo quer pongar no movimento Aqui em Salvador, as maiores demandas apresentadas pelo movimento Em protesto nas principais vias e avenidas da cidade Estão relacionadas à mobilidade urbana O que a gente tem verificado em Salvador, que não é diferentemente do restante do país É o aumento exponencial da quantidade de veículos nas ruas Em detrimento das vias de escoamento desse fluxo Isso tem feito com que nós brasileiros, baianos e soteropolitanos, sobretudo Percamos os nossos horários, os nossos compromissos Isso eleve a quantidade de estresse, reduzindo assim a qualidade de vida da população E obviamente em algum momento isso teria que ser tratado de uma maneira, digamos, até um pouco mais incisiva Isso não afeta somente essas questões de marcar compromisso Isso afeta a mobilidade de pacientes em hospitais Isso afeta a mobilidade de outros serviços públicos que precisam ser cumpridos Isso afeta a mobilidade urbana em geral Não é só o incômodo que você, enquanto cidadão, sente enquanto está preso no engarrafamento Isso afeta tudo Em meio às manifestações que tomaram conta das cidades brasileiras A presidente Dilma Rousseff reuniu governadores e prefeitos das principais cidades do país Para discutir a criação de um plano nacional de mobilidade urbana Segundo ela, o governo está avaliando possibilidades de redução de gastos Para aumentar investimentos em mobilidade urbana e transporte público Além de ampliar as desonerações da União para o óleo diesel Essas questões não tocam no fundamental que as manifestações por transporte estão pautando Que é você diminuir a margem de lucro das empresas Para a partir daí você garantir diminuição de tarifa Não é por isenção fiscal Quando você faz isso por isenção fiscal Você está diminuindo os custos para a empresa Sem ter o repasse disso na margem de lucro deles É como se você, de alguma forma, aumentasse essa margem de lucro Os movimentos trazem dentro das suas pautas de reivindicações A busca por uma tarifa zero Por um transporte público de qualidade que não seja tarifado Uma vez que a carga tributária que a gente paga anualmente Corresponde a praticamente cinco meses do que a gente trabalha Então é muito triste que além disso tudo, desses tributos diretos Desses tributos em forma de impostos diretos e indiretos Que a gente pague trabalhando cinco meses A gente ainda tem que desembolsar um valor alto Como é a tarifa do serviço público, dos transportes públicos em todo o país Sobretudo nas grandes capitais E isso ainda nos traga, digamos assim, um ônus maior em cima das nossas despesas A tarifa zero é um nome de fantasia É uma marca, vamos dizer assim De uma coisa que você já usa no SUS De uma coisa que você já usa no judiciário De uma coisa que você já usa em vários outros serviços públicos Quando você vai para o SUS, você é atendido Você recebe seu atendimento E você não tira nada do seu bolso naquela hora que você é atendido O princípio básico é Quem vai ser atendido não precisa pagar na hora Onde é que a gente tem a tarifa zero? A gente tem tarifa zero em municípios hoje Onde a gente tem uma população em torno de 35 mil habitantes E uma frota de oito a dez veículos Cidades como Hasselt na Bélgica Depois que houve a implantação do sistema de tarifa zero A demanda por transporte público subiu para mais de mil por cento do original E o investimento que ia ser feito em mais obras viárias Deixou de ser necessário porque o tráfego O volume de tráfego diminuiu O que significa dizer Quando você investe Quando o poder público investe na mobilidade urbana da população Uma série de outros gastos Termina sendo colocado em segundo plano É complicado Eu acredito que seja difícil Dentro da estrutura econômica que a gente tem hoje Dentro da conjuntura que a gente tem hoje A gente fazer a proposição De que nós pudéssemos nos locomover A gente tivesse mantido esse direito de ir e vir Para o trabalho, para a diversão, para o lazer, para o que quer que seja Sem necessariamente a gente ter que incorrer nesse custo Como é que você vai fazer isso? Primeiro, mobilidade urbana, apesar de ser um serviço público gerido pelo município O custeio dele não precisa ser necessariamente municipal Você pode ter uma série de ações por parte dos governos estaduais e do governo federal Que possam aportar recursos para o serviço público de transporte gerido no modelo tarifa zero Eu acredito que seria mais um ônus para a União como um todo E talvez fosse difícil para a União fazer a gestão desses tributos em nível municipal Eu acho que tem que haver sim uma parceria A responsabilidade deve efetivamente ser do município A responsabilidade pela gestão desse recurso público Destinando-se à questão do transporte público A questão da mobilidade urbana deve sim continuar a cargo do município Mas esse município tem que trabalhar com o apoio do Estado e também com o apoio da União A má qualidade do sistema público de transporte já serviu de estopim para revoltas coletivas Em diversos períodos da história Em 1930, por exemplo, usuários do transporte público incendiaram cerca de 60 bondes da Companhia Circular da Bahia A grande questão é que a Prefeitura, antes de querer apresentar planilhas Ela tem que, sobretudo, se debruçar sobre um projeto qualquer de mobilidade urbana Ela tem que discutir com a população qual é o projeto de mobilidade urbana que a população quer Independente de dizer se tem ou não recursos Porque se tem ou não recursos é pensar como adquirir esses recursos Como correr atrás dos recursos Como viabilizar para que os projetos sejam implementados Então, mesmo antes de pensar em viabilizar os projetos, ela está dizendo que não é viável E eu entendo que é difícil levar para a grande massa, levar para a população De que forma se dá a gestão dessa despesa pública O que as pessoas sabem, o que todos nós sabemos como cidadãos É que existe uma arrecadação de impostos E nós, fazendo o nosso papel como bom cidadão A gente espera que esses impostos cobrados sejam revertidos em benefício dessa sociedade A partir do atendimento das suas demandas O que tem que acontecer é abra debates públicos Abra assembleias públicas Ouça a população a respeito dos diversos temas que estão sendo pautados Se você quer ter projetos, não vá bolar isso no seu gabinete Venha para a rua, venha discutir com a população Apresente propostas, ouça as propostas da população E vamos construir alguma coisa nisso aí No último dia 27, ativistas do movimento Passe Livre Salvador Entregaram uma carta de reivindicações à prefeitura Com 21 pontos a serem debatidos Entre os principais estão A criação do bilhete único Ampliação da frota de ônibus Ativação e ampliação do metrô de Salvador Extinção da tarifa para os trens do subúrbio Além da construção de novas estações e ciclovias A grande pergunta para mim que fica é Ao longo dos próximos anos O que é que vai ficar de saldo na consciência das pessoas? O que é que vai ficar de saldo na capacidade de mobilização? O movimento de agora planta boas sementes Que vão para além da sua própria pauta Eu acho que isso é importante a gente observar É que talvez seja o maior ganho nessas mobilizações Não são só algumas demandas atendidas pelo poder público O maior ganho é o fato do povo Estar constituindo uma cultura de mobilização Sem violência! Sem violência! Sem violência! Sem violência! Sem violência! Sem violência!